Ambiental, social e governança. Estou falando na tradução para o português do ESG ou ESG, um termo em inglês que chegou com tudo no meio empresarial. Mas como anda a sustentabilidade no que diz respeito à agropecuária, à agricultura? Temos avançado? O que a gente pode imaginar entre agricultura e meio ambiente? Uma parceria? Temos que nos alimentar e ao mesmo tempo cuidar do meio ambiente. Como anda isso no que diz respeito ao agronegócio? Um programa para a gente refletir sobre o ESG no agro. É o AgroB que está entrando no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil. 1527 Claro HD, 9 Claro Analógico. Você que está acompanhando a gente pelo youtube.com.br canalviverbrasil. E um abraço especial para você que está agora em Uberaba, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, acompanhando a gente pela Claro. Você que está acompanhando a gente pela Claro também, governador Valadares, na região leste de Minas. Andou um pouquinho mais ali pela região leste, chegando no Vale do Aço e Patinga. Todo mundo ligado aqui no nosso canal Viver Brasil, já quase lá no Rio de Janeiro, juiz de fora na zona da mata, a turma toda acompanhando. E na região metropolitana, Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima, Sabará, todo mundo acompanhando o nosso canal Viver Brasil. De Minas para o mundo. E hoje a gente vai falar sobre ESG, ou SG, que é esse termo traduzido em português para ambiental, social e governança. E eu tenho a honra de receber aqui o professor Marcos Nakagawa, mestre em Administração, com foco em Sustentabilidade. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso AgroB. Sei que é muito importante a gente discutir agricultura e meio ambiente, essas duas etapas importantes, essas duas esferas importantes do nosso mundo. Muito obrigado, Fabiana, pela oportunidade para poder falar um pouquinho sobre o ESG aí, nesse mundão afora. E para a gente começar, o que é ESG? Eu separei um vídeo especial para apresentar para você, telespectador, telespectadora aqui do AgroB, para a gente tentar entender junto aqui e depois contar com a ajuda do professor para a gente entender ainda mais. Vamos ver. Quem diria que três letrinhas revolucionariam tanto o ambiente empresarial nos últimos anos? A sigla ESG, Environmental, Social e Governance, foi criada em 2004 em uma publicação do Pacto Global da ONU em parceria com um banco mundial chamado Who Cares Wins? Após uma provocação do então secretário da ONU, Kofi Annan, a 50 CEOs de grandes organizações financeiras sobre como integrar fatores sociais, ambientais e de governança no mercado de capitais. Vamos ver como as empresas devem agir em cada uma das letras? Environmental ou meio ambiente. É nesse ponto que elas planejam e desenvolvem suas ações alinhadas à sustentabilidade e preservação dos recursos. Devem estar atentas à poluição do ar e da água. Por exemplo, as empresas de logística que estão substituindo suas frotas para veículos a gás ou elétricos, diminuindo assim a emissão de CO2 na atmosfera. Ou ainda fabricantes de roupas e tênis que utilizam o plástico retirado dos oceanos para a criação de suas peças. Devem pensar em como utilizar fontes de energias limpas e renováveis, como as empresas que colocam placas fotovoltaicas no teto de seus imóveis para aproveitar a energia solar. É na letra E que também estão as preocupações com aquecimento global, desmatamento, escassez da água, exploração irregular de matéria-prima, descarte de resíduos, logística reversa e tantos outros. Partindo para a letra S, temos o lado social desse tripé. É aqui que as empresas desenvolvem e aplicam ações direcionadas às suas comunidades e seus públicos internos e externos. As boas práticas nas relações de trabalho, respeitando as leis vigentes e dando segurança física e emocional aos colaboradores, estão aqui. Quer um exemplo? Você já ouviu falar das empresas que garantem licenças, paternidade e maternidade estendidas? Nessas empresas, os pais ficam até 20 dias e as mães 180 dias com o recém-nascido, enquanto que na legislação são previstos 5 e 120 dias, respectivamente. Um belo carinho, não é? É aqui que temos os projetos sociais, o apoio e o incentivo à diversidade e inclusão, o respeito ao Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados, o patrocínio e apoio às ações culturais e tantas outras que garantem o bem-estar social no contexto que a empresa está inserida. E para completar o tripé, temos o G de Governança, que podemos explicar como as diretrizes, regras, normas e processos que guiam a empresa como um todo em suas relações internas e externas. Dos colaboradores até os sócios, dos fornecedores até os consumidores, do parceiro comercial ao governo, é de suma importância que a empresa tenha políticas anticorrupção, dispositivos de prevenção a fraudes e tenha a transparência e a integridade com todos os seus pontos de contato. Para empresas que tenham conselhos de administração, é nessa letra G que elas devem garantir um conselho independente, com representatividade e equidade, com liberdade de atuação e atuante. Alguns especialistas afirmam que o conceito ESG se torna eficiente quando todas as três letras são trabalhadas em conjunto. Em algumas empresas, uma parte do tripé pode se dessacar mais que as outras, mas é sempre necessário atuar nos três. Imagine uma empresa com a governança estabelecida, projetos sociais, mas que descarta os seus resíduos sem tratamento no principal rio da cidade. Ou então uma empresa com preocupação ambiental e social, mas que mantenha contratos ilegais com o governo. Por isso a importância do ESG não ser apenas um indicador, mas sim um modo de agir, uma cultura organizacional. Você deve estar pensando, ESG só para empresas grandes, gigantes, que estão na bolsa de valores. Errado! De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Akatu e Globiscan, mais de 60% dos consumidores esperam que as empresas estabeleçam metas que torne o mundo melhor. O mercado e os investidores não aceitam mais organizações que caminhem na contramão do que a sociedade exige através do seu poder de compra. Poder de compra de decisão, professor Marcos Nakagawa. É isso mesmo, a gente está trabalhando aqui com o ESG, com uma possibilidade do grande, do pequeno, então a gente pode falar aqui que é possível ter práticas sustentáveis, tanto o produtor familiar, que é a maioria no Brasil, o produtor agrícola familiar, quanto também a grande empresa. Perfeito, Fabiano. Acho que no agronegócio, assim como na maioria dos negócios, a gente tem que ter uma gestão administrativa. A gente tem que ter uma gestão em que você coloque e elenque vários tópicos, seja de gestão de pessoas, gestão financeira, controles, indicadores, no caso do agro, a questão da quantidade da safra, o planejamento, enfim, os vários pontos aí na hora da produção e assim por diante. E o ESG veio exatamente para deixar um pouco mais complexa essa gestão, para poder trazer alguns momentos, pontos, indicadores da organização, da empresa, que sejam importantes agora, não só para o público interno, para o agricultor, para a sua família, mas também agora ele vai ter que olhar com um olhar também ligado ao fornecedor, à distribuição, à sua produção, aos seus funcionários, ou seja, ele vai ter que olhar todos os públicos de relacionamento, todos os stakeholders. Antigamente, o agricultor tinha que ir lá plantar, colher, vender. Agora, a complexidade aumentou um pouco mais. Antes de plantar, ele vai ter que saber de onde que vem vindo essa semente, de onde vem vindo esses insumos que eu vou pôr aqui na terra, de onde vem... Será que essa empresa está sendo sustentável? Será que essa fonte é confiável? Será que esse pessoal que me ofereceu esse produto, esse insumo, não tem problema aí na sua cadeia produtiva, com trabalho de mão de obra infantil, análogo a escravo? Será que a gente não pode contratar um fornecedor que tenha cuidado com essas questões todas? Na hora de você produzir também, você vai olhar muito bem a sua cadeia, os seus funcionários, cuidar deles direitinho, para que você possa efetivamente não ter que pagar depois multas, não ter que ter processos trabalhistas. Você vai com esse cuidado desses riscos sociais, cuidado com os riscos ambientais, para não tomar uma multa depois ambiental, para não ter um processo dentro do seu espaço, enfim, e depois na hora de vender. Será que toda essa distribuição dessa produção está sendo de uma forma menos impactante ao meio ambiente? Está sendo menos impactante às pessoas? Ou seja, esse olhar que você vai ter do famoso tripé da sustentabilidade, o financeiro que você já está acostumado, agora vai ter que acrescentar as questões ambientais e as questões sociais. E mais do que isso, como que você governa esses indicadores? Como que a governança disso? Onde estão as responsabilidades de cada um deles? Esse é um jeito muito mais fácil de olhar essas questões ambientais, sociais e de governança. Professor, e pelos dados aqui interessantes, o anual do CEO da agropecuária e do agronegócio, achei super interessante. Em 2021, 47% dos líderes brasileiros do agronegócio acreditavam que suas empresas precisavam fazer mais para divulgar o impacto ambiental ante 39% do resultado global. Isso, de alguma forma, mostra que a gente é uma liderança, o Brasil é um dos principais players do agronegócio global, lidera, inclusive, a produção e exportação de diversas commodities agropecuárias, ou seja, é um país que tem a agropecuária como o agronegócio como algo muito forte, consistente. Ainda é muito pouco, menos da metade, mas já chegando quase na metade dos líderes do agronegócio tendo essa noção de sustentabilidade. Perfeito, eu acho que essa noção precisa cada vez mais, por parte da educação, por parte da mobilização, cada vez mais ir para todos esses líderes que estão trabalhando no agronegócio. Não entender que o ESG, que as questões de sustentabilidade, são um entrave para o negócio. Na verdade, a sustentabilidade, o ESG, eles são ótimos para analisar os riscos do seu negócio, os riscos ambientais, os riscos sociais e os riscos de governança. Um bom exemplo são as questões do aquecimento global, as questões que lá na Europa já se fala muito desse tema, já se trabalha com cancelamentos de contratos de organizações e empresas que não estão lidando com essa temática, que não estão preocupados com essa temática. Mundialmente, existe um movimento para que se diminua exatamente esse aquecimento global que é demonstrado pelos cientistas como uma questão prioritária dentro das nossas temáticas. Dentro da ONU, tem se falado muito desses temas. Dentro do Fórum Econômico Mundial, grandes líderes de todas as áreas já colocaram isso como um risco mundial do aquecimento global. E os climatologistas estão mostrando, os cientistas da área de geos estão mostrando, geologia estão mostrando que o aquecimento global está bagunçando dentro do nosso clima o que tradicionalmente a gente tinha aqui, como as épocas de chuva, não chuva, secas e assim por diante. Então, esse clima que o pessoal tem falado que está ficando muito doido na linguagem popular, também é consequência de todo esse não planejamento governamental de países para as questões do aquecimento do clima. Ah, mas professor, aquecimento do clima é uma coisa meio etérea, uma coisa muito longe aqui. Mas isso efetivamente, os cientistas todos do mundo, do IPCC, das várias COPES que estão acontecendo mundialmente, estão mostrando, sim, que está tendo uma mudança e que isso está afetando a nossa economia, que está afetando a nossa agricultura. Então, a gente precisa entender que esse movimento é uma grande oportunidade para o nosso país de se trabalhar com muita ciência, com muito conhecimento, divulgando isso desde a pequena, do pequeno agricultor até esses grandes agricultores para fazer ações de melhoria para esse tema. Perfeito. A gente vai para um breve intervalo aqui no nosso AgroB. Na volta, é possível construir um mundo mais sustentável e com a produção de alimentos acontecendo ali, junto a tudo isso, a gente discute na volta, inclusive, também com uma ação do governo federal que a gente buscou aqui para trazer para você sobre o uso da água. A gente vai discutir com o professor também essa questão da água na agricultura, como é que a situação do ESG muda essa relação. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.